Fui a um hospital público que parece um hotel do Brasil. Como dito, aqui a gente tá. Escreva no canal, ative o salão de educações que estão de partilhados com pessoas interessadas. O link original do vídeo tá aqui na descrição. Atualizando aqui, estamos a ver o vídeo do professor Pedro Horácio. Pra contar a sua história de ter visitado um hospital que parece um hotel. Eu disse que eu queria ouvir, então tô aqui. Bora lá ver. O hospital mais top que eu já entrei na minha vida. Aquilo aí em países como Moçambique, só em níveis mesmo privados. Níveis que você tem que pagar pra poder... Agora vamos falar da parte mais importante, gente. A comida. Vem o nome do paciente e o nome da dieta na comida. Pessoal, uma coisa muito interessante que eu queria mostrar aqui. E aí, pessoal, como vocês estão? Tá começando mais um vídeo. Cara, vi a data de nascimento, né? 99. No vídeo de hoje, gente. Eu tô indo aqui. E lá no lugar onde a gente compra pastel a 3 reais, vou comprar umas frutas lá. Porque lá vendem também frutas. Uma quantidade muito boa a 10 reais. Mas no vídeo de hoje, não é pra isso, o vídeo de hoje, vamos falar um pouco do que eu achei do hospital metropolitano Od... Eu já ia falar Odilon Berge, não. O hospital metropolitano Dr. Célio de Castro. Eu vou comentar exatamente por isso, porque me chamou a atenção a estrutura toda do hospital. Então, por isso que eu decidi comentar um pouco desse hospital aqui. De lembrar que a Ine ficou internada lá por 5 dias. Desde o primeiro dia, que foi o dia que ela fez a cirurgia, até o último dia, que é o dia que ela teve a alta. Vamos falar um pouco da estrutura primeiro. O hospital é um prédio. Ou o prédio todo é um hospital. Então, tem oito anos... Para lá do jeito que está. Tem também um heliponto lá, em cima, no terraço, que a gente chama. Eu não sei se aqui no Brasil também chamam de terraço, mas em Moçambique a gente chama de terraço. Tem um heliponto lá. Deve ser para emergência. Devem ser, assim, emergências bem urgentes mesmo. O hospital meio que está numa ladeira, assim. Vocês conhecem bem Belo Horizonte, é ladeira por todo lado. Tem o lugar onde entram os pacientes que ficam no térreo e o lugar onde entram os acompanhantes, as visitas, que ficam no primeiro andar. Então, no térreo é lá onde chega a ambulância com os pacientes e é lá onde todos os pacientes dão entrada. Tipo, eles preenchem a papelada toda lá no térreo e aí eles levam o paciente para o lugar em que o paciente tem que estar. Os visitantes e acompanhantes vão entrar pelo primeiro andar porque também tem que registrar tudo que seja acompanhante ou visitante. E tem todo um processo muito organizado. Essa é uma das partes mais... É mesmo hospital público que atendem o SUS também. Porque eu vejo que o SUS tem pontos, né? Tem hospitais que não tem o SUS. Então, você tem que ir num ponto específico para o SUS. O legal que eu vi do hospital é a organização. É uma organização... Olha as marcas do jeito que está, mano. É mesmo hospital privado isso. Parece muito um hospital privado. Incrível. Então, o atendimento também é super legal. Você chega lá, tira uma senha e na senha você já escolhe o que você é. O que você é para o paciente visitante e acompanhante. Daí você espera aparecer na tela, como todos os hospitais aqui. Até no UPA tem também uma tela lá que aparece o número da sua senha para você poder ir no atendimento. E uma coisa muito legal na questão de ser acompanhante, nesse hospital lá, Eu acho que não só no hospital lá, acho que em todo o Brasil, Dizem que a mulher tem direito a um acompanhante, assim, 24 horas. Na hora que eu fui cadastrar, dizendo que eu sou acompanhante dela, A moça, primeiro, quando viu o nome da Ine, achou que ela fosse um homem. Então, disse que eu tinha que ter um horário próprio para poder ir ficar com ela. Mas, depois que ela percebeu que ela é mulher, Ela deixou, disse que as mulheres têm direito de acompanhante por 24 horas, Quer dizer, 24 horas por dia, que é algo bastante diferente e legal. Cara, achei legal, 24 horas por dia de acompanhamento para as mulheres. Isso é bem fixe. Eu nunca tinha visto isso, nem no hospital privado já ouvi falar. Bem legal essa modalidade. Vou falar também dos oito andares. Como vocês podem ver, essa foto que eu tirei aí do elevador, né, da porta do elevador, Tá bem explícito aí os lugares, né, de cada andar. O que é que em cada andar tem? E uma coisa legal é que os acompanhantes também têm direito ao café da manhã, ao almoço e à janta. Cara, eu não gosto de hospital, mas um desse eu tô querendo. Eu não gosto de hospital, mano, Deus me livre, mas um desse eu tô querendo. Um café da manhã para o acompanhante? Caraca! Acho que os pacientes têm mais uma refeição além dessas. Tipo, os pacientes têm quatro refeições ao dia. E os acompanhantes têm três. Café da manhã, almoço e janta. Os pacientes parecem que têm também o lanche da tarde, né, ou café da tarde, como chamam aqui. Então, eu ia falando sobre o que é que tinha nos andares. Como vocês podem ver, na porta do elevador tá explícito o que é que você vai encontrar em cada andar. E aí tem até a... não é lanchonete, é... Ah, refeitório. O refeitório é onde os acompanhantes vão fazer lá. Parece muito aquilo da Grey Anatomy. Grey Anatomy. Pra quem já assistiu, lembra, né, a sala de refeitório. Também o doutor... O doutor Ruth, é isso? Não, doutor Ruth não. Aquele maluquinho da cabeça, que não bate bem na cabeça. Também mostra muito o refeitório assim. A verdade é que aqueles hospitais são hospitais top de linha, top de gama. As refeições, e aí tem outros lugares, em outros andares, como a parte da cirurgia, a parte de... Tem vários, é como vocês viram na imagem, né? Tem vários e chega até, acho que o quinto. Daí pra cima, até o oitavo andar, são os quartos onde os pacientes ficam internados. Não, vocês precisam ver, é realmente, parece um hotel. Eu arriscaria, mas dizer que parece um hotel de tão organizado que é o hospital. E uma coisa que eu notei, parece que o hospital é mais dedicado a internações. Aquele hospital é mais dedicado a internações. Não sei se estou certo ou errado. Você que vive aqui em Belo Horizonte, pode deixar aí nos comentários se é isso mesmo. Mas não estava tão cheio em relação ao hospital municipal de Lombeiros, por exemplo. Onde ela tinha que fazer a primeira cirurgia, aí transferiram ela. Lá estava muito cheio. Eu não sei se é porque a gente estava no pronto-socorro do hospital de Lombeiros, por isso que estava tão cheio. Mas em relação ao hospital doutor Célio de Castro, lá estava muito assim, não estava cheio. Então, deu para perceber que realmente deve ser um hospital só para internações. E no final dos corredores, tem um lugar com uma vista incrível que serve tanto para pacientes, tanto para os trabalhadores daí, quer dizer, serve para todo mundo. E tem essa vista maravilhosa que vocês estão... Dá para ver as casas ali. Belo Horizonte é bem comum as casas, né? Em vez de muitos apartamentos. Tipo, por exemplo, uma cidade ali que tem muitos apartamentos, o quê? São Paulo. Eu vejo que Belo Horizonte é mais assim, casas, vivendas, como chamamos aqui. Vira aí. Sem falar também da sala de família que tem lá um sofazinho, um ar-condicionado, uma TV e água para beber. Também tem um banheiro para os acompanhantes poderem tomar banho. E no quarto dos pacientes tem essa incrível cama retrátil. É retrátil em três lugares e o outro é para subir ou descer a cama. Eu só tive numa dessas camas... Essas camas aqui, aqui nos hospitais públicos, só tem nos blocos operatórios ou pré-operatório. Eu tive numa dessas camas, é muito legal essas camas, confortável pra caramba, bicho. Você faz... Ele te sobe a lombar, bicho. Cara, o hospital é ruim, mas coisas como essa vale a pena a estadia lá. Ai, 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 ai. Que os pacientes entram do térreo e os visitantes e acompanhantes entram do primeiro andar. Tem também lá as camareiras, os enfermeiros, os... O cara quase batendo aí com bicicleta na árvore, irmão. Tem também lá as camareiras, camareiras, né? Tem também as da área de serviço que limpam o quarto e também arrumam, né? Trazem novos lençóis, novas cobertas pra cama, né? Então, tem as camareiras, tem os copeiros, né? Que trazem a comida, os enfermeiros e os médicos, como eu disse. Os enfermeiros passam todo momento em que a pessoa ou o paciente, né? Nesse caso, tem que tomar uma medicação. Quem dá a medicação é o enfermeiro. Prescrito pelo médico, nesse caso. O médico é que vem fazer aquela supervisão básica todos os dias. Mas quem vem dar a medicação são os enfermeiros. Os copeiros também passam toda hora que o paciente tem de se alimentar. Então, os copeiros passam lá pra deixar alguma coisa pro paciente comer. E as camas... É muita atenção. Fica aparecendo... Ele tem razão. Fica aparecendo mesmo hotel ou hospital privado. Passam lá todo momento que eles têm que fazer limpeza e arrumar, trazer novas cobertas pras camas. Isso parece realmente um hotel. Sério, tipo brincadeira. Mas se vocês entrarem dentro daquele hospital e verem a estrutura toda, realmente vão pensar que estão num hotel, assim. Agora vamos falar da parte mais importante, gente. A comida. Vem o nome do paciente e o nome da dieta na comida. Pessoal, uma coisa muito interessante... Aqui você vê o nome. Iné Abito Fernando. Tem a data de nascimento. Refeição. Almoço. Dieta. Dieta branda. É isso aí? Observação técnica. Ah, observação técnica. Tem que ter escrito aqui a lapiseira mesmo, né? Vem com barra de código ainda. Interessante. Que eu queria mostrar aqui. Olha o controle que essa aqui tem. E já trouxeram o almoço aqui. Uma coisa que eu queria mostrar é que cada paciente tem sua própria dieta de acordo com a enfermidade, né? De acordo com aquilo que a pessoa está a sentir. E dieta da N é dieta branda. Tem até o nome, até o número do quarto e tudo. Então, se mandam uma certa comida, é a comida certa que ela tem que comer nesse período. Isso é muito interessante. É algo que não acontece em Moçambique. Tem aqui batata doce. Tem aqui o pudim chinês. Ignorem o barulho aí. Tem aqui o suco. É uma dieta aqui pós-operatória. Ela operou o apendicite, né? Então, está numa dieta aqui pós-operatória. Está na sala de recuperação. Só de ver o nome do paciente, não precisa nem ver o nome da dieta. Só de ver o nome do paciente, já dá para ver que a coisa lá não é de qualquer jeito, não. Então, ver o nome do paciente e o nome da dieta. Quer dizer que cada paciente tem a sua dieta. Como em Moçambique, por exemplo. Lá é a comida que cozinharam no dia para todo mundo, para qualquer paciente. Não importa qual a enfermidade que ela está passando, nem não importa qual o problema que ela está tendo. A dieta do dia, tipo a comida do dia, é para todos os pacientes. Mas nesse hospital aqui, não. E como eu falei, a partir do... Que servem muito nos hospitais aqui em Angola, por exemplo. Arroz com feijão. Servem para caramba, mano. De manhã é muito cedo. Chá com pão. O maluco saiu agora da dieta, do quê? Da operação. Chá com pão. Eles vão falar, não. Não pode tomar chá com pão. Fala, então. Chama a família para trazer uma comida, uma sopita. Para ele tomar. Quinto ou sexto andar, para cima, são só salas com pacientes. Tipo, cada sala tem dois pacientes. Imagina só o trabalho do nutricionista ou dos nutricionistas para criar uma dieta ou para dar uma dieta para cada paciente e o trabalho dos cozinheiros também. Gente, eu achei muito incrível essa questão de cada paciente ter a sua dieta. Dá para ver que é algo de especialistas mesmo. Tipo, nutricionistas que fazem cada dieta para cada paciente. E é simplesmente sensacional. E a Aine gostou, porque ela até reclamava da minha comida que eu preparava, assim, antes de a gente ir para... O maluco admitiu que ele não sabe cozinhar. Cada paciente é simplesmente sensacional. E a Aine gostou, porque ela até reclamava da minha comida que eu preparava, assim, antes de a gente ir para a cirurgia, né? Antes de ela ser submetida à cirurgia, quando ela começou a sentir essas dores, ela até reclamava que eu preparava uma comida muito seca. E lá no hospital davam exatamente a comida que ela tinha que comer, daquele jeito que ela queria. A carne, por exemplo, eu não cortava muito e no hospital servia carne moída, tipo carne desfiada. Então, é um tratamento de níveis, assim, muito alto. Foi incrível. Então, essas foram as impressões que eu tive do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, aqui em Belo Horizonte. Tipo, o hospital mais top que eu já entrei na minha vida. Aquilo aí, em países como Moçambique, só em níveis mesmo privados. Níveis que você tem que pagar para poder ter aquele tipo de atendimento. Por exemplo, essa questão de ter uma sala para dois pacientes. Gente, em Moçambique, acho que teria uns 4, 4 ou 5 pacientes em uma sala. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte desse incrível família. Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Em que ano foi fundado esse hospital? Deixa eu encontrar um Wikipedia aqui. Aqui não tem a data da fundação. Não estou vendo aqui a data da fundação, mas, pelo que tudo indica, o hospital é recente ainda, né? Rua Dona Luísa, 311, Belo Horizonte, Brasil. Aberto 24 horas por dia. Vamos ver as imagens aqui do hospital. Top, meu. É top, é top, é top, é top. É top. O hospital mais caro do Brasil, que é privado, é o Dr. Agostinho. Agostinho, estou a falar já do nosso hospital aqui. Hospital Agostinho, não. É o Hospital Albert Einstein. Onde muitos famosos morrem, inclusive, eu já vim aqui dando meus pés a mim, o Silvio Santos. Dou meus pés a mim ao Brasil inteiro, né? Estamos a falar aqui de hospitais, então, inclusive, me tocou já aqui na cabeça. Dou meus pés a mim ao Brasil inteiro, para todo o entendedor de português, para todo o falando de português. Eu acho que já viu o Silvio Santos de algum jeito, né? É Silvio Santos, não estamos a falar do Silvio Santos. O cara é milionário, mas ainda fazia, se dava o trabalho de fazer rir nos pobres. Cara, gente boa, cara, gente fina, gente bacana. Mano, eu, na minha opinião, também gostei muito desse hospital metropolitano doutor, Célio de Castro. Porque é uma coisa que a pessoa não vê totalmente na íntegra aqui em Angola. O mínimo dos mínimos que eu sei, o máximo dos máximos elétricos, o que você pode ver, é um hospital com um bom doutor. Agora, com um atendimento bom, ah, caramba, me doi no peito, até doio. Doi, doi, doi. É difícil aqui em África, aqui em África é difícil, principalmente em países falantes de português, você encontrar um hospital com bom atendimento qualificado. Não é que não tenha, tem. Mas agora, esse, mano, realmente, pela explicação, parece um hotel. Tá sunsa. São hospitales comuns que te fazem querer internar. Inscreva-se no canal, ative-se na descrição de partilhar o vídeo com vocês interessados. O link original do vídeo que a gente reagiu está aqui na descrição. Caso vocês quiserem ir lá. Nos vemos à próxima. Tchau.